Míssel 9M120 Ataka Um míssel russo anti-tanque que está presente no arsenal da FAB e talvez você não sabia. Mas antes da gente falar sobre isso, eu peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e também ative os sinos da notificação. E se é a sua primeira vez aqui no canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. E atendendo a pedidos de vocês inscritos lá no Instagram para falar sobre esse tema, resolvi trazer então um vídeo sobre o míssel Ataka. Esse é um míssel anti-tanque que estava equipado nos nossos helicópteros de ataque H2 Sabre. Os mesmos foram retirados do serviço há pouco tempo e estão lá aguardando talvez uma modernização, pois não foram destruídos e nem vendidos. Estão sim armazenados na base militar de Lagoa Santa em Minas Gerais. Então, o míssel tem ali a equivalência, isso para efeito de comparação, para ficar mais fácil de entender, ele tem a equivalência de um míssel Javelin, que está muito poderoso, e também do míssel Spike, que é um míssel que está sendo falado demais nos últimos meses. Então, para efeito comparativo, esse míssel tem o mesmo poder de fogo, pois é capaz de destruir um MBT, um blindado pesado. Visto isso, esse míssel pode ser utilizado em outras plataformas, como talvez em cima de um tripé, também acoplado em algum dos veículos disponíveis, visto que é um míssel anti-carra, então daria muito certo equipar em algum veículo aqui do Brasil. Também temos que falar que os mísseis, eles têm validade, isso não pode ser guardado para sempre, e eu acho interessante o Brasil, isso claro, opinião pessoal, não quer dizer que as forças armadas vão pensar assim, eu acho interessante o Brasil utilizar, visto que o Brasil anda fazendo até viagens para fora para adquirir mísseis importados, como o próprio Javelin, e esse míssel está aqui disponível, ninguém sabe se pode ser dezenas, centenas, milhares de unidades, pois não temos a informação real da quantidade do produto. Mas que seja uma quantidade grande ou pequena, acho que ele sim tem utilidade para as nossas forças, está disponível lá no arsenal da Força Aérea Brasileira, mas pode facilmente também ser transferido para o Exército, para ali ajudar a infantaria do Brasil a ter mais poder de fogo e mais dissuasão para uma possível invasão do nosso território. Então é um míssel considerado poderoso, é um míssel também considerado ainda muito funcional e pode ser equipado, talvez até em outros helicópteros da Força Aérea Brasileira, como os próprios Esquilo, também tem a capacidade ali de lançar esse tipo de míssel, é um míssel com pouco recuo, então ele é um míssel que pode ser sim utilizado em várias plataformas e creio eu que eles terão um destino mais pragmático do que serem só apenas guardados e esquecidos em algum arsenal da Força Aérea por alguma base em algum canto aqui do Brasil. Então eu espero que tenha gostado da informação, realmente, na opinião de especialistas, armamentos têm que ser utilizados e não armazenados, pois até o tempo de vida útil deles pode vencer e assim se perder a qualidade e também a área da estratégia e da dissuasão dentro das Forças Armadas da nação, que no caso é nossa nação, o Brasil. Então muito obrigado por ter assistido, fiquem com Deus e valeu! Tchau!